Somos jovens prontos para amar. Os valores queremos cultivar. Carinho, amor e respeito partilha em verdade. Tudo se inicia em terra e idade. Pequentes gestos podem fazer a diferença. Mesmo sendo muito simples, levam-nos a acreditar que a amizade sobrepõe-se à indiferença. É um bem precioso que devemos preservar. Digam lá se um gesto ou um sorriso, um carinho ou um abraço não são fundamentais. Pois são eles que dão cor à nossa vida, que consolam e iluminam e que são essenciais. Sabem lá, não é fácil aguentar, não tão pouco é simples explicar. Mas a vida é assim, é feita de momentos, é saber lidar com os sentimentos. Balada de sentimentos.